Sobe, 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 balão, balão, balão Vai buscar a estrelinha do meu coração Que um dia eu perdi e fui morar no céu E que toda essa saudade está escrita em seu papel Sobe, 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 balão, balão, balão Vai buscar a estrelinha do meu coração Se um dia encontrar, diz a ela, meu balão Que estará sempre guardada dentro do meu coração Balão, 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 balão Cada estrela do meu coração Balão, 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 balão Cada estrela do meu coração Sobe, 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 sobe Balão, balão, balão Vai buscar a estrelinha Do meu coração Que um dia eu perdi E foi morar no céu E que toda essa saudade Está escrita em seu papel Sobe, 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 sobe Balão, balão, balão Vai buscar a estrelinha Do meu coração Se um dia encontrar Diz a ela meu balão Que estará sempre guardada Dentro do meu coração Balão, balão, balão Cada estrela 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 do meu coração